Eu hoje vi um vídeo no WhatsApp que me deixou muito assustado, muito assustado. Era o caso de um cara falando mal dos negros, falando que negro não presta, falando que a princesa Isabel era uma maldita, dizendo coisas que me deixaram com nojo, eu senti nojo. De verdade, negro não é inferior a ninguém, não é inferior. A cor de uma pessoa não determina nada, 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 nada. Só que no Brasil, infelizmente, existem pessoas que acreditam que negros são inferiores. No Brasil, existem pessoas que acreditam que negros fazem parte de uma raça e que é inferior. Cara, isso é doentio. Isso é doentio. Eu sinto nojo quando eu ouço essas coisas. Eu nasci na periferia, tenho amigos que são negros, o meu pai é negro e eu convivi com pessoas que são negras, pessoas que eu confio a minha vida. E de verdade, eu nunca parei para analisar cor de ninguém. Nem eu, nem os meus familiares e nem os meus amigos, eles nunca pararam para analisar isso. A gente já brincou um com o outro a respeito da cor, mas tudo não passou de uma brincadeira. A gente brinca, coisa de amigo. Amigo brinca, cara. Amigo fala mal, fala bem, mas tudo na amizade. Sem inferiorizar ninguém. Porque amizade é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. A cor não importa. A cor não determina caráter, não determina nada. Agora, o que acontece? No Brasil, as pessoas acreditam que existe um racismo estrutural na sociedade, onde os negros são menos privilegiados em relação aos brancos. Olha, dizer que a maior parte das periferias no Brasil são compostas por pessoas negras, são compostas majoritariamente por pessoas negras, é verdade. É verdade. Agora, dizer que essas pessoas são impedidas de crescerem na vida, é uma mentira. É uma mentira sórdida. Existe racismo no Brasil? Sim, existe. Mas, dizer que o país inteiro está diante de um racismo estrutural, onde negros são totalmente impedidos de se acenderem ao poder, isso é uma mentira canalha. O meu pai, por exemplo, é negro, é um militar reformado, honrado, subiu na vida por conta do seu próprio esforço. Ele e a maior parte dos seus amigos, na época que esteve fazendo o curso para Rotam, eram negros. Conseguiram subir na vida. Todos eles construíram uma grande família, são pessoas honradas, honestas, pessoas que vocês podem dedicar a própria vida. O meu pai salvou a vida de muita gente, muita gente, combateu muitos bandidos, e é negro. Vocês já viram exemplos de pessoas negras no Brasil, de grande sucesso, como o de Machado de Assis? Machado de Assis era negro. Nasceu nos subúrbios, num dos subúrbios do Rio de Janeiro. E foi um baita escritor, um dos melhores, de todos os tempos. Isso daqui eu assino embaixo. Posso dizer que ele é um dos maiores escritores do mundo inteiro, de toda a história do mundo. Sem sombra de dúvidas, de longe um dos melhores. Claro que tem pessoas que vão discordar de mim, mas, na minha opinião, o Machado de Assis, um dos melhores escritores de todos os tempos. Está ali, no top 5. E relatava a vida no Rio de Janeiro, etc. E não se vitimizou por conta disso. O tema deste vídeo aqui é sobre esse pensamento segregacionista do brasileiro. Por que hoje nós temos pessoas que acreditam, sim, que existe um racismo estrutural, que os brancos são racistas em relação aos negros. Por que nós temos esse discurso? É muito simples. Porque o meio universitário, que domina o meio intelectual, ele molda a cultura do país. Sim. As pessoas que saem do meio universitário, são essas que criam esses movimentos, que dividem as pessoas. E são movimentos que são financiados por megacapitalistas, por globalistas, por pessoas, por famílias, que mandam no mercado mundial. Essas pessoas fazem parte de um governo mundial, e controlam absolutamente tudo. Essas pessoas são o mercado. Então, elas financiam movimentos como o gayzismo, o negrismo, o feminismo, todos esses movimentos, porque dão dinheiro. Então, esses discursos, eles não são intensificados, não são à toa, não. Não são à toa, não. É proposital. Eles fazem isso de maneira proposital. E daí entram na cabeça do povão. Porque o povão, ele é influenciado por grandes pessoas. Por grandes pessoas que, por exemplo, falam na televisão, que falam na rádio, que falam na internet. O povão tem o seu intelecto moldado, o seu subconsciente moldado, por pessoas que têm uma certa autoridade na hora de falar. E como que é, por exemplo, a classe jornalística hoje? É maciçamente formada por pessoas que, sim, acreditam que o Brasil é um país racista. Só que esta é uma mentira pra lá de canalha. Existe racismo no Brasil, sim, mas dizer que o Brasil inteirinho é um país racista é só uma mentira canalha, gente. E por que eu estou lutando contra isso? Ah, então é porque o Lucas é racista? Não, eu não sou racista. Eu sou inteiramente contra o racismo. Sou mil por cento contra o racismo. Mil por cento. Sempre odiei, sempre tive desprezo, sempre tive nojo. Só que eu sou contra os discursos que dividem as pessoas. Porque o cidadão de bem, meu amigo, ele não olha isso. E a maior parte do povo no Brasil é formado por pessoas de bem, pessoas trabalhadoras que saem de casa vão realizar um serviço ou dois, ou três, ou mais chegam tarde, cansadas não tem tempo nem de assistir uma televisão nem de acompanhar os filhos nem de ajudar os filhos no dever de casa não tem tempo nem de se alimentarem direito ou dormirem direito porque no dia seguinte tem que acordar cedo para trabalharem e fazerem toda aquela rotina de sempre. A maior parte do povão no Brasil é assim povo trabalhador, povo de bem Então por que é que eles intensificam esses discursos? Porque as pessoas no Brasil deram muito espaço ao povo do meio universitário que é sim grande parte do povo universitário tem esse discurso segregacionista na cabeça porque foi dominado pela esquerda a esquerda dominou o meio acadêmico o meio acadêmico todinho no Brasil e a esquerda pratica o marxismo cultural ela não apenas pratica como também intensifica para a esquerda é necessário é necessário dividir os indivíduos é necessário então quando você vê um fulano que diz assim branco não presta branco é isso e aquilo quando você vê pessoas assim e que só vêem divisão da sociedade entre negros e brancos quando você vê um fulano assim saiba que a cabeça dele foi inteiramente moldada por esses discursos ele foi um peão ele foi usado como massa de manobra por esses por esses canalhas do meio universitário que só visam destruir a sociedade são pessoas revolucionárias pessoas que não tem empatia pelo próximo não tem são pessoas que só vivem do próprio bolso só estão interessadas nisso e pessoas que visam destruir tudo que a sociedade conseguiu construir de bom o Brasil tem um fato histórico que é vergonhoso mais de 300 anos de escravidão isso é pra lá de vergonhoso agora dizer que o país inteiro continua sob esse aspecto isso é uma mentira gente é uma mentira a primeira questão é o seguinte o Brasil é um país misturado miscigenado você sabe o que significa isso? você sabe? vamos pegar aqui uma regra básica da biologia se eu tenho um pai que é branco e uma mãe que é negra qual que é a probabilidade de nascer um filho branco? 50% qual é a probabilidade de nascer um filho negro? 50% isso quer dizer que se nascer um filho branco e se nascer um filho que é negro vai ter diferença de caráter entre os dois? não as pessoas de bem não olham isso por que que esse discurso é fomentado? porque esses grupos que vivem disso desse discurso eles ganham pra isso gente eles ganham dinheiro pra isso eles vivem disso eles vivem disso não existe essa coisa o Brasil é um país miscigenado tem negro branco índio chinês japonês alemão italiano tudo o que vocês imaginarem como é que você pode dizer que as pessoas são diferentes por conta da cor essas pessoas que né que tem essas ideias segregacionistas essas ideias que dividem a sociedade essas pessoas são as racistas são elas as racistas quando eu digo aqui que é o meio universitário que propaga o discurso de ódio as pessoas dizem que eu sou louco não sou eu o louco louco é quem vive né olhando todo o Brasil todo o país como se né os negros fossem inferiores esse é o louco os negros não são inferiores e as pessoas que fazem esse discurso né são doentes são doentes as pessoas que falam né que negro não presta que a princesa Isabel uma maldita essas pessoas são doentes e tão doentes quanto essas pessoas aí são aquelas que olham o Brasil sempre né um aspecto de um aspecto segregacionista com um olhar segregacionista ali ó é negro ali esse daí deve ser um menos privilegiado na sociedade isso é uma mentira vamos pegar grandes exemplos aqui de pessoas que são negras e que conseguiram se alçar ao poder aí no Brasil grandes pessoas grandes figuras no futebol temos o Pelé um dos melhores de todos os tempos um dos maiores sem sombra de dúvidas o mais completo o melhor parou uma guerra gente e não só no Brasil como em outros lugares do mundo Michael Jordan sem dúvida um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos se não for o melhor na música Michael Jackson quem poderia ter tanto talento quanto Michael Jackson impossível impossível aquilo ali é um gênio gênio eu dei um exemplo aqui na literatura não só na literatura como em outros campos no jornalismo foi um mestre foi o presidente da academia de letras o primeiro senhor Machado de Assis temos tantos exemplos de pessoas magníficas que foram aí sensacionais em vida e que são negras no meio militar também no meio militar também então por que é que eles eles inflamam este discurso porque eles vivem disso não se deixe por levar por este marxismo cultural onde segregam as pessoas se se lembram do caso de uma menina no metrô de São Paulo que estava com turbante na cabeça uma menina que era branca e estava com turbante na cabeça sabe o que fizeram com ela a agrediram simplesmente por estar usando turbante na cabeça meninas negras agrediram essa menina branca que estava com turbante mas sabe por que que ela estava com turbante porque ela tinha câncer e tinha feito quimioterapia agrediram a menina porque estava com turbante e disseram que aquilo ali ela estava tomando conta se apossando de algo que não faz parte da cultura dela como assim gente não existe diferença não existe diferença somos todos iguais eu como cristão eu vejo que todo mundo todo mundo independentemente da cor todo mundo é filho de Deus é criação de Deus tem pessoas que são más tem pessoas que são más tem pessoas que são vis tem pessoas que são vis é verdade mas eu não sou a favor da pena de morte para pessoas canalhas por mais canalhas que sejam é claro que em certos momentos em que você precisa proteger a sua família proteger o seu seu amigo as pessoas que são próximas a você ou até mesmo alguém que esteja em uma situação de perigo ou até mesmo a sua própria vida porque não é uma coisa que você tem que fazer eu acredito que nessas situações você precisa sim atacar usar da violência como um recurso para se proteger proteger os seus agora por conta de discursos doentios eu não sou a favor da pena de morte não eu sou a favor de punição e a lei tem uma bela punição para quem é racista para quem comete injúria racial existe agora nós não podemos ver racismo em tudo não podemos porque as pessoas que fomentam esse discurso elas vivem disso elas vivem de dinheiro elas vivem do dinheiro do mercado internacional esses movimentos que existem por aí como o feminismo esses movimentos aí Black Lives Matter são movimentos globalistas o Black Lives Matter mesmo que é um movimento do qual eu falei aqui no vídeo é um movimento que é financiado pelo partido dos democratas nos Estados Unidos e o partido dos democratas tem uma forte relação com a China que é um país comunista um país ditador um país sanguinário onde as pessoas não tem liberdade nem para cultivarem o nosso senhor não tem são pessoas que são vigiadas 24 horas por dia trabalho escravo tem péssimas condições de higiene e querem mandar no mundo inteiro querem determinar o que o mundo precisa fazer eu sou contra segregar pessoas sou contra sou tão contra contra aquelas pessoas sou contra aquelas pessoas que fazem discursos racistas como também sou contra aquelas pessoas que visam segregar a sociedade para mim essas pessoas que veem racismo e tudo essas sim são as maiores racistas e existe racismo reverso sim existe foi o caso que eu te mostrei aqui agora mostrei aqui no vídeo da menina que era branca com turbante na cabeça o que que isso tem a ver isso é apropriação cultural ô Lucas que apropriação cultural o que minha gente eu tenho os traços negros minha boca é grande tenho os mãos grandes isso daí na época da escravidão no Brasil eles poderiam dizer facilmente que eu sou negro agora eu não me vitimizo por conta disso não eu não fico me inferiorizando por conta disso não porque isso não molda o meu caráter não molda a minha pessoa eu sou um cristão eu não olho cor eu não olho nada disso muitas pessoas com quem eu ando com as quais eu ando não olham isso a maioria delas não olha quer dizer 100% delas eu não ando com racistas 100% delas não olham isso então por que fomentar este discurso temos que parar com isso gente existe racismo no Brasil mas dizer que existe um racismo estrutural isso é uma mentira o meio militar a maior parte do meio militar é formado por mestiços por pessoas por mulatos né no meio empresarial idem idem tem aquela aquela moça a Farane eu acho que é Farane o nome dela ela não é branca tem aquele aquele empresário esqueci o nome dele esqueci o nome dele é negro são grandes empresários são grandes pessoas você tem tudo a aprender com essas pessoas elas entendem né de sucesso na vida você pode passar o dia inteiro ouvindo essas pessoas você não se cansa porque são pessoas que tem um talento absurdo então por que ficar usando da cor para segregar vamos parar com isso gente sabe o que nós temos que fazer entender que pessoas que cultivam um discurso racista são doentes e criminosas e precisam pagar por aquilo que fazem nós temos que denunciar denuncie a lei faz por onde o homem é tão corruptível quanto qualquer um outro sim como cristão eu vejo assim as coisas desta forma qualquer um qualquer um é tão corruptível quanto qualquer um outro todo mundo é assim cristão ele não é cristão porque ele é bonzinho porque ele é né lindinho não cristão ele é cristão porque ele entende que ele é uma pessoa má é uma pessoa corruptível é muito fácil meu amigo você dizer o seguinte olha né eu não sou ladrão eu nunca vou roubar na minha vida é muito fácil é muito fácil vai por mim é fácil demais você repetir esse discurso nunca vou roubar porque você nunca passou por necessidade você nunca passou por necessidade imagine só num momento de desespero você ter que roubar né uma galinha um pote de margarina roubar pão pra alimentar você e os seus filhos aliás alimentar os seus filhos primeiro né imagine só você não pode dizer ah é um ato falho é um ato falho mas não dá pra justificar gente o coração de uma pessoa né fala mais alto às vezes num momento de desespero você faz loucuras pra salvar os seus seus filhos seus amigos e não tem como a gente julgar o STF uma vez que julgaram o cara por ele ter roubado um pote de margarina de margarina porra esse é o nosso país ah Lucas então você tá passando pano pra bandido não mas como cristão entenda isso gente como cristão eu não tenho poder de fazer juízo de valor não consigo fazer eu consigo condenar cedas atitudes que é o meu dever como cristão pessoa errou ela tem que pagar mas tudo tem que ser medido existe uma certa medida para cada crime tem que ser assim ponto final é isso daí espero que vocês tenham gostado deste vídeo e olha Deus deixar claro aqui pra todo mundo tá eu sou inteiramente contra o racismo inteiramente se você está aqui neste canal e realmente acha que negro é inferior que negro não consegue que é impossível ele subir na vida você pode sumir do meu canal eu não quero você aqui não quero você aqui eu quero que você seja banido da plataforma é o que eu espero você não merece conviver em sociedade só também também sou contra pessoas que segregam as outras que inflamam um discurso que é de ódio mesmo é de ódio olha existe crime pra quem é racista pra quem comete injúria racial e a melhor solução é denunciar essas pessoas e não fazer o crime com as próprias mãos eu sou contra isso eu sou contra o Brasil inteiro não é um país racista não é um país racista uma pessoa que é negra ou branca ou qualquer coisa ela tem tanta capacidade como qualquer uma outra de entrar numa universidade de ser um grande profissional de ser um grande pai de família mãe de família de ser uma pessoa honestíssima isso não muda o caráter de ninguém chega desse discurso gente nosso senhor nos colocou neste mundo não pra nos inferiorizarmos e nem demonizarmos ninguém por conta da cor isto é um discurso que é de ódio e nós conservadores somos inteiramente contra isso era isso que eu tinha que falar em vídeo se inscreva no canal curta este vídeo comente o que vocês acharam existe racismo no Brasil sim e nós precisamos combatê-lo mas dizer que a nação inteira é racista é mentira nós vivemos numa nação que é misturada entre negros brancos índios espanhóis argentinos alemães italianos asiáticos vamos parar com isso gente é isso daí vamos lá vamos lá Obrigado.